E olha, as temperaturas caíram na Serra Catarinense. Urupema, a cidade mais fria do Brasil, já começa a se organizar para o turismo de inverno. O amanhecer foi nublado em Urupema. No Morro das Antenas, o sol até demorou a sair. E a geada, apenas uma camada fina nas baixadas da cidade. A geada foi tímida, mas mesmo assim o frio compareceu. A temperatura mínima nesta sexta-feira foi de 0,5, aqui na cidade mais fria do Brasil. Aqui em Urupema, a dona Marisa investiu em quatro chalés, tudo novinho, mas ainda não pôde inaugurar. E esse ano, na verdade, final do ano passado, nós começamos a fazer o chalézinho aqui para esse inverno. Não só para o inverno, para o ano inteiro, uma coisa diferente. Só que daí veio o coronavírus, então a gente está se adaptando. Por enquanto não recebi ninguém ainda, nem divulguei ela ainda, mas já está tudo prontinho. E a gente pensa assim, daqui a um mês a gente vai começar a receber com todas as precauções, como é para fazer, né, tudo certinho. Porque, na verdade, a gente investiu, porque acredita que o turismo, né, de Urupema principalmente, está crescendo. Por ser a região serrana isenta ainda desse vírus, né, a gente tem a precaução em primeiro lugar agora, né. A gente é acolhedor, a gente gosta do turista, mas no momento a gente está pedindo assim até que se tenha mais cautela, né. Que vamos ver mais para frente, na hora que isso melhorar, a gente vai acolher com todo carinho. A barreira sanitária também foi instaurada. Protege o turista e principalmente os moradores. Se tem algum sintoma ou se ela está se referindo a algum tipo de resfriado, né, alguma dor, alguma dificuldade respiratória, a gente já encaminha direto para a UPA, né. E lá eles têm o atendimento, né, que a gente tem o atendimento lá com os médicos e enfermeiros. Então eles passam pela pré-triagem da enfermagem e depois passam para a consulta médica.